Recentemente meu amigo Rhinos me derrotou e também me humilhou E hoje vai ser o dia da minha vingança Pra conseguir essa vingança eu precisei fazer uma fusão juntando todas as raças de Dragon Ball Porém um mega problema aconteceu e agora a Terra está em perigo Seja todos bem-vindos a Dragon Cube Z Então bora lá rapaziada que hoje vai ser o dia de ir atrás de vingança Pra quem não sabe o meu amigo Rhinos me derrotou e ainda tirou uma com a minha cara Isso é uma lei, você não pode subestimar o Crazy 1007 É, você pode subestimar sim, pode subestimar o quanto você quiser Não, só pode subestimar E hoje vai ser o dia que eu vou atrás da minha vingança Até porque o modo que eu tenho não é nada forte Mas eu descobri um modo que é muito poderoso E pra fazer ele tem que juntar todas as raças Eu estou falando da Ultraforma, que já tem dois modos que eu tenho Que no caso é a fusão final e também o meio saia de instinto superior Esse meu modo tá aqui guardadinho Prontinho, peguei ele e agora eu tenho dois modos E pra eu conseguir fazer esse modo ainda me resta três modos Que no caso é o humano Hakai Que é o humano quando se torna deusa destruição Tem uma fusão de Namekusei com o androide Que deve ser um absurdo de forte E também tem o Arcosiano Madin Que no caso seria a fusão mais roubada de todo o Dragon Ball Pra quem conhece do anime Pra fazer o Namek androide eu vou precisar da assimilação de Namekusei E também o Super Android 4 E o Madin Acorzion precisa do Madin puro E também do Arcosia God São modos até que fáceis de se fazer A parte difícil é esse Metal Ring Que talvez eu vou tentar comprar com alguém Negociar Sei lá, com esferas eu consigo também Eu vou tentar fazer alguma coisa Mas antes de tudo eu vou fazer o modo mais fácil de todos E eu desafio você que tá assistindo esse vídeo A comentar qual vai ser o primeiro modo que eu vou fazer Quem acertar eu vou tá deixando um coraçãozinho Pra isso eu vou precisar de Essência Terráquia E alguns Keys Vou fazer o Terráquio Base E eu vou ter que evoluir ele Até ele virar um deus da destruição E eu tô precisando de Ki Místico Mas se eu não me engano eu tenho esse Ki Místico Não tenho? Ah, tenho Vamos transformar ele em Místico Transformar ele em Deus E agora só falta aqui Da destruição, galera E eu não tenho nada desse Ki, cara E cara, seria incrível Eu pedir esse Ki Pra pessoa que eu vou me vingar Porque ela não vai entender nada Mas o Rhinos tá meio sumido, né? Ele não tá na casa dele Bom, então meu primeiro objetivo vai ser achar o Adventure Rhinos E esse nome é só pros mais chegados, tá? Nunca fala aí esse nome pro Rhinos Nunca Tá, eu tô vendo alguma coisa pulando aqui E é você, né? Adventure Rhinos E aí? Adventure? Eu não escuto esse nome há anos Bom, ô Rhinos É... Mano, eu já te ajudei várias vezes aqui no servidor Não te ajudei? Não, não me ajudou Só me humilhou Me jogou no lixo O quê? Quem me derrotou e me zoou foi você, cara Ah, tá bom, tá bom Você me ajudou, você me ajudou Então, por favor, você pode me arrumar alguns keys aí da destruição? Você tem? Ah, peraí Deixa eu ver aqui Hum... Vamos ver Ah, tenho sim Ah, você pode me arrumar então? Ah, tá bom Eu vou tirar todos aqui Porque eu acho que eu tenho mais lá Eu acho Opa, valeu, meu amigo O quê? Você deu só oito? Isso aqui é tudo que você tem? É, não reclama É, só aceita, só aceita Nossa senhora Obrigado por nada, cara Eu tenho certeza que esse cara tem mais e não quis me dar Ele tá ali na minha casa? Bom, eu acho que ele não vai ver não, né Eu sei que ele tem mais, eu sei O quê? Ele não tem mais mesmo? O Rhinos tá ficando pobre, cara Nossa E eu julgando ele à toa, mano Tá, mas eu vou conseguir fazer pelo menos mais um modo E agora eu tenho três Pra fazer esse Android eu vou ter que fazer muitos Androids Não, na real não Eu não preciso fazer muitos Androids não, galera É bem fácil Até porque eu tenho um monte desse mecanismo avançado É só pegar aqui e fazer um monte de avançado também pra ter mais E agora que eu juntei todos Eu acho que eu vou ter muito mecanismo avançado Desse jeito eu vou conseguir fazer esses modos Se liga, rapaziada 28, 29 Eu vou precisar fazer mais um terráqueo Aí esse terráqueo eu transformo em Android Eu vou ter que fazer dois, na real, né? E agora eu faço dois Androids evoluídos Evoluo mais uma vez E agora eu faço o Android 4 Que é o Android que eu preciso E pra fazer esse Namek aqui é um pouco fácil também Na real é tudo muito fácil, galera Realmente é fácil, meu Deus Tá, eu vou voltar na minha casa pra fazer tudo Vou pegar essas essências de Namek Seijin Vou fazer dois Que se eu não me engano é dois que eu preciso E agora eu começo a evoluir ele Ó, cheguei no Super Boa E eu vou ter que evoluir mais um pra Super Ai, galera Eu acabei desperdiçando à toa Bom, mas eu consigo fazer de qualquer jeito Eu só vim aqui fazer mais duas essências de Namek Seijin E faço esse daqui Prontinho Mais um modo pra fusão Tem alguém brincando com a minha cara Mas eu vou simplesmente ignorar isso Eu acho, né Até porque esse mundo pode estar assombrado Meu modo acabou bem na hora Ai, eu vou parar de duvidar Eu acho que meu mundo tá assombrado Aqui eu tenho uns Madin, né Tipo, no caso aqui eu tenho um Madin Esse é o base? Ah, é o base Ah, mas eu já vou deixar o base aqui E vou colocar esse a mais que eu fiz E eu vou conferir qual Madin eu preciso fazer No caso é o Madin puro Ah, é fácil de se fazer, galera Pra fazer o Madin puro eu preciso do Madin total Que é bem fácil de se fazer, galera Ó, faço o Madin maligno Evolupo o Super Que aqui vira o total E depois vai virar o puro Prontinho E o Arcosiano que eu preciso é o Gold Agora eu acho que eu não sei se eu consigo fazer esse modo ou não E eu tenho algumas essências de Arcosiano Vou fazer aqui o Arcosiano E vou evoluir ele até a forma dourada E eu nem sei se eu consigo fazer isso, galera Pra mandar bem real Mas eu acho que eu consigo sim Fiz o Super Fiz o Dourado Mentira Nossa, agora eu tenho todos os modos As únicas coisas que me faltam é fazer esse Metano Ring Que é bem difícil Esse Metano Ring eu consigo derrotando o Broly E meu Deus do céu, cara Esse daí foi o sinal pra eu derrotar o Broly Vamos fazer aqui o Torneio do Poder Como eu tava com pouco tempo livre Eu comecei a fazer o Torneio do Poder da forma mais rápido possível Pra desse jeito eu conseguir o Metano Ring Que consegue ir derrotando o Broly Rapaziada, eu tô chegando no final do Torneio do Poder Olha a força do topo Até usando o cajado ele é bem difícil de ser derrotado E eu vou pegar esse poder aqui que é bem útil Boa, aqui da destruição ele dropou 3 E agora chegou no Jiren Jiren 50% Meu Deus do céu Tá, com o cajado eu tenho certeza que eu consigo derrotar ele, né? Mas na mão seria um pouco mais difícil Prontinho, Jiren derrotado E a próxima eu vou fazer usando a mão, galera Vamos lá, Jiren total Meu Deus Nossa, nada de dano Nada de dano E ele me dá um dano razoável, mano Cara, vai demorar um pouco, mas eu consigo derrotar ele Ah, na real, tô com pressa Vou logo lutar com o cajado, né? Porque eu não consegui esse cajado à toa, cara Foi mal, Jiren Eu sou o Sayajin que luta de cajado, cara E agora você vai sentir o poder do meu cajado Então ele é? É Prontinho, Jiren Você sentiu o meu cajado e dropou muitos ki E se eu não me engano, agora eu cheguei na missão do Broly Eu só vou dar uma guardada aqui nos meus itens Porque o meu inventário tá muito cheio Tá, deixa eu guardar então meus modos todos aqui Crazy, crazy, crazy O que foi? É o seguinte, você só tem 24 horas pra conseguir juntar todas as esferas do dragão Todas elas Todas as sete Por quê? Senão algo muito ruim vai acontecer com o planeta Tipo, nossa, muito ruim mesmo? Já começou, vai, crazy Ai, cara, que missão difícil Tá bom, tá bom, tô indo Nossa, mas por que eu tenho que reunir as esferas, mano? Ah, mas antes de reunir as esferas é óbvio que eu vou fazer o modo história Também não sou bobo, já tô aqui no Broly O planeta pode esperar um pouquinho, né? Vem, Broly Já era Primeiro Broly derrotado Vamos lá, que eu tenho que derrotar o... Meu Deus, tá caindo muito raio aqui, galera Eu vou ter que reunir as esferas Vai sair daqui, Broly Prontinho, derrotei o Broly Vamos lá, acho que é o último Não, é o Piccolo Treino Ah, quanta enrolação, cara Ah, ele dropou as danças Tá, essas danças podem ser útil E cheguei no Broly final Essa é a última missão do modo história, galera Tá, eu vou zerar o modo história a partir do momento que eu derrotar o Broly Ele só é muito forte Tipo, bem bizarro de forte Mas eu tô dando um combo muito bom nele E já era, Broly, você foi derrotado Boa, vou pegar essa cápsula aqui E GG Agora tem que ir atrás das esferas do dragão muito rápido Eu só vou ver se algum NPC vende coisas úteis Que nem a Buma Não vende nada de útil Eu já tô vendo o nick de alguma esfera Eu preciso encontrar ela o mais rápido possível Consegui achar aqui a primeira Boa E agora falta seis Meu Deus do céu, cara Só me envolvo em problemão, cara Achei Ufa, galera Finalmente achei a última esfera Deu um trabalhão, mas consegui reunir todas E agora só falta chamar o Shenlong Apareça, Shenlong Muito bem, entendi tudo Não, Jovem Ainda bem que você conseguiu reunir as sete esferas do dragão Uma ação que não fizesse um desejo E apenas um dia E toda a terra seria destruída E as esferas estão sendo modificadas Para o Kamisama Mas tem que precisar de que você prove em baixo É, se precisava passar de um teste Por que o Kamisama aquele folgado não fez isso? Eu mais respeito com Deus Eu não posso ser desejo Ai, cara Desculpa aí Então é só fazer o meu pedido? Eu quero quatro Meta Ring Toma Oh, galera Deu certo Eu estou com quatro Além de conseguir os itens que eu queria Eu salvei o planeta Terra Agora é só eu voltar para minha casa Ufa, galera Finalmente cheguei em casa Mesmo depois de todo esse trabalhão Eu vou colocar minha cápsula table Aqui na minha casa E vou fazer os modos Fiz as duas fusões E agora é só evoluir elas Ih, meu Deus Faltou Super Kid Divino Ai, cara Eu preciso encontrar o Whis Mas sabe o que faltou também, galera? Faltou o seu like Então se você está assistindo o vídeo até agora E não deixou o seu like Já deixa o seu joinha Porque desse jeito você vai estar ajudando o crescimento do canal Bom, agora vamos em busca do Whis Olha quem eu estou vendo ali na frente, rapaziada O Mestre Whis Você não vai fugir não, Whis Vem cá Que eu vou te derrotar para pegar o seu Ki Divino Você é um ser divino E eu preciso muito do seu poder Tá, o Whis ele é bem forte Mas eu vou conseguir derrotar ele E muito obrigado, Whis Volte sempre Até porque eu vou precisar desse Ki Beleza Cheguei aqui em casa E vou voltar a fazer meus motos A única coisa que está me faltando É esse Ki final O que se faz com o Ki Superior E o Ki da Destruição Bom, eu salvei o Planeta Terra Então eu acho que o Ebert Deve estar me devendo uma, né? Mais do que justo Então é bom ir lá na casa dele Ô, meu parceiro Ebert Sai aí da sua casa já Por favor, cara Oi, pá Não fala nenhum onde casa É um toque-toque Não, não, não Você fez eu ir atrás das esferas do dragão A toa Não, a toa não, né? Porque É, eu salvei a Terra, cara Você sabia disso? É, eu sabia Essa era a intenção Então você sabia que o Kamin Samar tinha errado nas esferas? Sabia E por que você não foi atrás? Estava ocupado Tá, como pagamento Você consegue me arrumar aqui É, da destruição? Quantos, meu consagrado? Um pack O quanto você quiser O quanto mais melhor Eu tô pobre Eu tô pobre Puxa, mano Ó, um pack Eu não consigo te arrumar, não Nossa Mas eu consigo mais ou menos isso, mano Eu consigo 41 Tá bom, pode ser Fechado Aí, eu não vou te entregar Eu não posso te entregar tudo Porque eu também tenho modo pra fazer, então Não, tá Eu vou ver aqui se eu consigo fazer isso Consigo Eu consigo, cara Eu preciso aqui fazer 4 Bom, Herbert Eu já tô indo embora, tá? Muito obrigado aí por tudo E se você precisar Ah, mas você precisava de que final? Não Ah, tá É porque eu tinha que final Seria mais fácil, né? Ah, você tinha o que final, né? Tá bom, Herbert Muito obrigado Tá bom Eu tô muito triste, cara Ai, cara Aquele maldito Herbert Só me engana Todo dia Mas não tem problema, não Até porque agora eu vou virar um pró Eu vou ficar muito forte E agora que eu tenho tudo Eu posso estar fazendo a fusão Que usa todas as raças do Dragon Ball Meu Deus, cara Isso daqui deve ser um absurdo de forte Antes de tudo, né? Eu vou chamar o cara Que ficou debochando da minha cara E ele já tá aqui perto de casa Ô, meu parceiro O que você tava fazendo na minha casa? É, nada Ah, não A plantação é da vila Pode pegar É tudo nosso, cara Ah, tá Ah, tá Então Eu tava pegando emprestado aqui Eu tava precisando de pão, sabe? Ah, de boa Te arrumo aqui, ó 4 pães Mas antes de tudo Eu quero me vingar PVP aí você de novo, revanche? Revanche? Aham Tanta cara Acho que a minha cara não é coisa Você acha mesmo Que você ficou mais forte que eu? É, sim Vamos lá Vamos lá, parena, cara De cria Ai, Rinos Mano, você acha que eu vou conseguir vencer, cara? Ah, não Eu sou o mais forte de tudo Então tá bom, então Vem, Rinos Vamos pra luta Ah, que que é isso? 1, 2, 3 Valeu, Rinos Toma Que? Vem Que isso? Que isso? Ah, você tava olhando tudo esse tempo todo? Eu tava O que que você achou da minha vingança? Mano, literalmente matou só olhando Bom, Rinos Você viu, né? Nunca zou o CrazyV7? Pois um dia Ele vai se vingar Tchau, tchau Tchau, tchau